Hello everyone! Você sabe como usar a palavra actually? Actually significa na verdade, na realidade, realmente, de fato ou mesmo. Actually não é atualmente, é um erro muito comum. Vamos ver alguns exemplos and listen and repeat. Os gatos são mais inteligentes do que os cachorros? Are cats actually more intelligent than dogs? Are cats actually more intelligent than dogs? Ela vai mesmo fazer isso? Is she actually going to do that? Is she actually going to do that? Eu gostaria de saber o que realmente aconteceu. I'd like to know what actually happened. I'd like to know what actually happened. Nem acreditei que ela estava realmente lá. I couldn't believe she was actually there. I couldn't believe she was actually there. Você realmente fez isso? Did you actually do that? Did you actually do that? Ela realmente esperava que eu ficasse feliz com isso? She actually expected me to be happy about it. Gosto de cerveja, mas na verdade, não gosto de vinho. I like beer, but actually, I don't like wine. I like beer, but actually, I don't like wine. Excellent! Faça agora uma frase usando o actually nos comentários abaixo e melhore o seu inglês. Siga o Melhores Seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhores Seu Inglês no seu programa de podcast. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação, para todos os níveis e a preços acessíveis, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika e marque uma aula experimental gratuita para você conhecer o nosso trabalho. Fica aqui um grande abraço, keep studying English and see you next class! E aí